Oi e aí, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e mais um top 10 pra vocês. Vou dizer pra vocês aí quais são os hidratantes que eu mais gostei de utilizar até aqui, neste momento de 2021. Quais têm sido os meus queridinhos, tanto de fragrâncias mais antigas, de fragrâncias mais novas, de novidades por aqui, tá? Eu já quero saber aí nos comentários qual o seu hidratante favorito do momento. A gente sempre tem aqueles nossos queridinhos. Eu, por exemplo, tenho alguns aqui que eu vivo dando de repeteco, mas também tem aqueles queridinhos do momento. Então me deixem saber aí nos comentários, tá? O batom que eu tô usando hoje é o Taupe Chic de Make B da linha Comfort Matte, tá bom? Eu não vou ter como mostrar pra vocês aqui porque ele caiu, meu amor, se eu sair desta posição que eu tô aqui pra voltar. Ô, coisa difícil, mas vamos seguir no baile, vamos ao que interessa, que é o vídeo de hoje, a minha indicação, o meu top 10. Já saiu vários vídeos esse ano aqui no canal de hidratantes. Mostrei minha coleção, inclusive, já mostrei pela segunda vez a coleção atualizada por aqui pra vocês. Trouxe vídeo de top 5 hidratantes adocicados, hidratantes neutros. Também trouxe pra vocês hidratantes que eu pretendo não recomprar aqui da coleção. E agora sim, vídeos de hidratantes que são top favoritos. E eu vou começar com um favorito antigo que eu ando anotecendo bastante nos últimos tempos, que é o meu Soul Creme Corporal Intensivo. Sim, hidratação intensiva. É um creminho que ele é consistente, mas é emoliente. Ele hidrata muito. Isso aí eu posso afirmar pra vocês. Não tem muita fragrância, então se você é daquelas que não curte tanta fragrância, ou gosta de fazer misturinho com perfumes, eu deixo de dica pra vocês. Vamos seguindo aqui também, entre os antiguinhos, vou falar de Monange S.S. Firmador. Sim, ainda continua sendo um dos melhores pra mim. Como eu disse na resenha lá no Instagram, se você não conferir, corre lá pra conferir, hashtag Dica Daísa no Instagram. Essa maravilhinha aqui, meu amor, ele não é milagre no potinho. Não, não é. Mas hidrata bastante a pele, você sente a hidratação, você sente o autocuidado. Lógico que, pra você não ver estria, pra você não ver flacidez, você tem que malhar, você tem que se exercitar, você tem que se alimentar bem, tá? Procedimentos estéticos também ajudam, mas o poder hidratante desse bichinho é muito bom. Um outro aqui, que não é tão novidade, mas é muito, muito bom, é o Johnson's Body Lotion, o de rosas e sândalo. Sim, pretendo trazer aí pra vocês um vídeo com hidratantes com fragrância de rosas. E esse daqui, pra mim, ele tem cheirinho de rosa esmagada, é maravilhoso. Eu sinto muita rosa, eu quase não sinto sândalo nele. Eu acho também a hidratação muito boa, tá? É um produto também de supermercado, muito fácil de acesso. Então, fica de dica pra vocês. Vou pra mais um de mercado que, pra mim, foi uma surpresa na textura, que eu gostei demais. A fragrância eu já conhecia do sabonete e, pra mim, virou um queridinho já de cara. Que foi o Dove, manteiga de carité e baunilha. Ah, meu Deus, como que eu demorei tanto pra adquirir esse hidratante. Me diz, Brasil, não sei. Não sei mesmo. Ele é muito bom. Tem a mesma fragrância do sabonete. Eu ainda acho o sabonete um pouco mais intenso, um pouco mais guma. Mas ele é muito bom e hidrata bastante também. Ele não tem uma textura muito consistente, mas ele hidrata bacana, sabe? Você sente a hidratação e a fragrância fica com você o dia inteiro. Vamos falar de produto que foi lançamento deste ano e que me arrebatou e que eu tô usando muito. E que o meu já está no meio ou pra baixo. É o hidratante centelha asiática de Nativa Spa de Aboticário, tá? Ele é um hidratante diferenciado. Ele vem como um cica creme reparador. Essa versão aqui é pra corpo, mãos e pés. Eu gosto de usar muito nos meus pés, tá? Uso também um pouco nos joelhos, cotovelos. Mas os pés, assim, é realmente a grande sacada, tá? Desse produto. Ele vem com reparação intensiva, sim, tá? Ele diz aqui que tem... Mádica Sosside. Não sei o que é isso. Isso é antelha asiática, tá? Também não li certo, mas é este nome aqui, meu povo. E eu não sei qual é a macumba que é. Que o pé fica realmente muito mais hidratado, muito mais lisinho. Ele tem também um mentolado que ajuda a descansar muito os pés. Então, quando eu chego do serviço, que eu tô naquele dia que os meus pés estão pedindo misericórdia, eu vou no centelha asiática, faço ali uma massaginha. Ele começa a agir ali, aumenta o ladinho dele, o efeito sensacional. Daí, um que é o único que eu tenho da marca e que eu me surpreendi muito, que eu gostei muito da baunilha, é uma baunilha bem gostosa, é o baunilha da Linstance de Eldora. E está, assim, na embalagem de Nativa Spa. Por quê? Porque a gente reaproveita a embalagem. A gente higieniza, deixa lá um tempinho, um pra sair toda a fragrância. E vai e usa, reutiliza a embalagem, tá? Comprei o refil porque estava na promoção, eu gosto muito de baunilha, gosto muito de hidratantes. E esse daqui foi uma tacada certeira do ano de 2021. Sensacional! Daí, vamos seguir no baile, mais um dos baratinhos. Esse aqui é dos baratíssimos e que vale demais a pena. É o Scala Proteínas de Leite Vegetal. Esse é sensacional, gente. Os hidratantes da Scala, depois que foram reformulados, estão incríveis. Eles não estão sabonetando, eles vieram até com a consistência melhor. Eles estão hidratando muito. Esse daqui é a fragrância quase nula. Eu amo hidratantes que não são... Não tem fragrâncias tão... Fragrantes mesmo, que expressem muito. Porque eu tenho uma rinite alérgica tacada, eu tenho uma enxaqueca demais. Então eu gosto de coisas que eu me sinto aconchegada. E essas fragrâncias, assim, mais simples, mais tranquilinhas, que não são tão fragrantes, que muitas vezes não substituem perfumes, elas são sensacionais, tá? Pra mim. Se você gosta de coisas mais fragrantes, a marca reformulou todos os hidratantes. Então vai ter coisa pra você também. E, gente, menos de R$10, às vezes R$5, R$6, R$7. Então, sim, uma mega aposta. Depois disso, vou falar de Nativa Spa Jasmine Sambaque. Gente, o que é este hidratante? É um dos melhores florais da minha vida. E é um floral muito adocicado, muito hidratante, muito gostoso. Um dos melhores do ano pra mim, tá? Todo mundo, ou melhor, não vou dizer todo mundo, porque a gente tá generalizando. Mas quase todo mundo que eu ouvi falar sobre esse hidratante disse que gostou muito. Tanto da fragrância, quanto da hidratação. E ele vem com a proposta aqui de ser uma loção anti-estresse. E o Boticário, mais uma vez, acertou muito. Seguindo o baile, vamos falar aí de família. E família da Boticário, quem disse Berenice? Minha grande surpresa. A Berenice lançou a linha Hydra, que é a linha pra o corpo. E, meu amor, tem muitos produtos. Muitos mesmo. E eu resolvi comprar, inclusive fiquei aqui, ó, com hidratante no nariz. Eu resolvi comprar só o hidratante corporal, tá? Nessa versão de bisnaguinha, tem versão de 400ml, tem versão de potinho. E, gente, que fragrância gostosa. Que hidratação também gostosa. Uma hidratação fresca. Uma fragrância fresca, mas ao mesmo tempo adocicada. É um frutal, tá? É uma loção frutada, porque ela vem com a lixia aqui. E é uma fragrância muito sensacional. Quando você passa uma textura bem geladinha, bem gostosa, desliza bem na pele. O meu último não podia ser outro, gente. Foi um que eu sequei, que eu usei bastante. E que eu só não tô usando no momento, porque eu tô usando da Natura Soul. E esse daqui é novo, porque eu comprei refil de 400ml. Inclusive, dei um pouco pra minha mãe. Que é o Acalma de Oboticário, gente. Esse daqui, quando a minha pele precisa de hidratação. Quando a minha pele tá sensível. Quando eu tô com enxaqueca. N coisas. Acalma de Oboticário, dá super certo. Ele é sensacional. Ele é maravilhoso. Está nessa embalagem aqui, que foi de um álcool em gel da marca. Por quê? Porque a gente tem pump. É uma embalagem linda, neutra. Então, eu reutilizei também, tá? Deixo essa dica sempre pra vocês. Reutilizem embalagens. Pague menos pagando refil. E colocando menos lixo no mundo, tá? E é isso, meus amores. Contei pra vocês aí os 10 hidratantes que têm sido queridinhos por aqui. Desde que chegaram ou há mais tempo ou há menos tempo. Como é o caso, por exemplo, do Hydra, da Quintus Berenice. Ou até mesmo do Jasmine Sambaque, de Nativa Spa de Oboticário. Mas assim, que são sensacionais. Que fizeram realmente a diferença até aqui neste ano. Lógico que vai vir muitos outros hidratantes aí. Tem muito lançamento. As marcas estão lançando muita coisa. Muitas que eu quero outras que, pra mim, não fazem tanta diferença. Mas até aqui, esses foram os 10 hidratantes que, pra mim, me deram muito aconchego. Me fizeram assim, eu me deliciar. Eu me autocuidar neste ano de 2021. E como eu pedi, me deixem saber aí nos comentários, pelo menos, um hidratante que você gosta bastante, tá? Pra que eu possa estar conhecendo. Porque vocês sabem que eu amo hidratantes. Sempre tô acabando. Sempre tô comprando. Sempre estou indicando pra vocês. Tá bom? É isso. Fico por aqui. Te deixo o quê? No colo do nosso Senhor Jesus. Porque Ele sabe de todas as coisas. Meu amor, eu não sei de nada. Tu não sabe de nada. Nós não sabemos de nada. Nós só estamos aí aproveitando o livre-arbítrio. Aproveite o seu com sabedoria. Pedindo aí sempre o quê? Permissão, conselho, aprovação do nosso Senhor Jesus, tá? Um super, hiper, mega, big beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!